O segredo diário para um cabelo saudável e livre de caspas. O shampoo anti-caspa Malbec Club foi formulado para ser o seu companheiro diário no tratamento de caspa. A sua fórmula com tecnologia ProScalp une seis ativos potentes para uma limpeza profunda sem ressecar. Extrato de casca de salgueiro e semente de uva, alantoína, zinco PCA e mentol para trazer aquela sensação de frescor que a gente gosta. Esse combo consegue eliminar até 100% das caspas visíveis. Além de reduzir a oleosidade do couro cabeludo na primeira aplicação, reduz irritação e vermelhidão. É um tratamento completo para recuperar a saúde do couro cabeludo em até 21 dias, com o uso regular da linha comparando com o shampoo comum. E outra dica para evitar bem a caspa é enxergar todos os produtos que não são finalizadores, sejam eles shampoos ou condicionador. E se sentir necessidade, lave mais uma vez. E quando o cabelo estiver úmido, é bom evitar chapéus e bonés. Isso pode abafar o seu couro cabeludo e piorar a caspa. Para ter todos esses benefícios é bem simples. Durante o banho, passe o shampoo com o cabelo úmido. Massageando suavemente em movimentos circulares o couro cabeludo. Tem que espalhar tudo muito bem para nenhuma parte ficar de fora. Depois é só enxaguar com água morna, não quente, tá? A água quente pode aumentar a oleosidade da raiz e também aumentar a caspa. Seguindo essas dicas com o shampoo Malbec Club Anticaspa, é sucesso garantido. E agora, testa aí e me conta aqui embaixo o que você achou nas avaliações.